Eu vou falar de uma coisa que todo mundo gosta, música em qualquer local, em qualquer ocasião. E CD você tem que comprar na Laser Art, porque a promoção que eles estão fazendo aqui é incrível. Pensou CD, pensou Laser Art. Eu tenho aqui algumas opções, mas antes eu queria que o Sidney desse uma passada pra gente na loja. Além desse conforto que você tem aqui de ar-condicionado, de aparelho de CD pra você ouvir, fica quanto tempo quiser escolhendo, você tem um acervo completo, são mais de 5 mil títulos, você tem várias opções, desde MPB até pop rock, dance music, trilhas de filmes. Olha aquele senhor, ele escolheu uma montanha de CDs, ele tá ouvindo sei lá desde que horas, mas ele vai escolher o que aqui tem conforto e vale a pena mesmo você comprar o seu CD aqui na Laser Art. Agora o que eles estão fazendo em preço? É sensacional. Eu vou explicar por quê. Aqui eu separei alguns CDs, esse por exemplo custa 5 dólares, já pensou? Esse outro aqui, 10 dólares, esse que é um lançamento, é um CD nacional, é o Haraway, por 15 dólares. E esse é um CD importado, é o máximo de preço que eles têm aqui, 20 dólares. E mais uma coisa que eles estão fazendo muito interessante, eles estão dividindo o preço em 3 vezes. Você converte nas compras acima de 40 dólares o valor em cruzeiros e pode dividir os CDs em 3 vezes. Uma agora, outra pra 15 e outra pra 30 dias. Mais uma coisa interessante, eles têm fitas de videocassete, eles têm também laser disc com preços incríveis. Mas pensou o CD, você tem que dar uma passada na Laser Art, porque CD em 3 vezes, só aqui, hein? Aproveite essa promoção que vai até o próximo sábado. Domingo eles estão abertos das 10 até as 6 da tarde na rua Dr. Luiz Migliano, 1110, atrás do portal do Murumbi. Tem estacionamento, tem muitas facilidades pra você ir breve, tem Laser Art nos jardins também. Aguarde que é fantástico mesmo. O telefone daqui é 844-6586, pensou em CD Laser Art. Vem correndo pra cá, hein?